Uma pinha de 6,2 kg comparada com uma pinha pequena de aproximadamente 800 gramas a 1 kg, que é o normal para uma araucária. Isso a gente encontrou no interior do município de Videira, no sítio do Benjamim Bartolomeu, e a gente vai conferir essa história agora. O pinheiro brasileiro que produz estas pinhas gigantes está localizado na propriedade do agricultor na linha Cambuim, e é a única a produzir pinhas com este tamanho entre mais de 5 mil araucárias, todas plantadas por ele e o pai há mais de 40 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, comecei, junto com o meu falecido pai, a plantar pinhão ali. Hoje tem em torno de umas 5 mil araucárias, então a gente vai plantando esse pinhão porque gosta de plantar. Tem um pinhão bonito, umas pinhas desse tamanho que apareceu aí, esse aqui foi um pinheiro plantado, não é nativo nada, né? Então, aí você incentiva a dever, uma pinha com 6 kg e uma pinha com 800 gramas, que é o normal, cada 90 pinhão dá 1 kg, então é um pinhão muito bonito. E vou plantar mais, estou distribuindo para os companheiros que querem plantar também, não vendo pinhão. A natureza me dá de graça e eu dou de graça também. Bartolomeu conta que quando a araucária começou a produzir, ela já chamou a atenção pelo tamanho dos pinhões, e que a árvore produz pinhas maiores a cada ano. Em torno de mais ou menos uns 15 anos atrás aí, ela já era uma pinha destacada, e ela ano a ano foi crescendo e está se desenvolvendo todo ano de 4,5 kg agora para 6 kg. Vai chegar daqui a pouco, vamos ver aonde, né? Quanto que deu ano passado? A maior pinha é 4,5 kg, agora esse ano tem pinha com 6,2 kg. Esse ano deu 72 pinhas. Comparado com os pinheiros, ele dá menos pinhão, por causa do tamanho da pinha. Agora, se você comparar aqui, uma pinha de 800 gramas para uma pinha de 6 kg, dá 400 pinhas, um pinheiro disso aqui, comparando em kg. Mas não para por aí. As araucárias realmente gostam do sítio do Bartolomeu. E se não são todas que impressionam pelo tamanho das pinhas, impressionam pela quantidade. E o próximo ano promete ser de uma produção ainda maior, prevê o agricultor. Aqui, para você ver um pinheiro aí, com 100, 150, 200, 300 pinhas é normal. Para o próximo ano, a safra de pinhão é grande, porque tem pinheirinho aí que você vê que ele está amarelo de pinha nova por cima, da quantia de pinhão que tem. Eu acredito que deve ter aí uns 700, 800 pinheiros que produzem, porque aonde você olha, é só pinheiro que produz. Aqui, o lado que você olhar aqui é só pinhão. E a araucária das pinhas gigantes impressiona não só pelo tamanho da bocha, como também é conhecida, ou pelos pinhões gigantes. A quantia de pinhões por pinha também chama a atenção. Em uma pinha normal, que chega a 20 centímetros de diâmetro, o máximo é de 150 sementes. Neste caso, o tamanho das pinhas passa facilmente de 30 centímetros de diâmetro, e o número de pinhões também é maior. Até 200, 250 pinhão eu já tirei desse pinheiro, de uma pinha, sabe, né? Isso varia o ano. Também esse ano, vamos ver aí, vou debulhar umas pinhas, vou contar para mim ver se vai dar essa produção. Eu acredito até mais de 200, porque outros pinheiros que eu tirei já 240, né? Pinhão por pinha, né? Então esse aqui, pelo peso dela, tem que estar cheio de pinhão, porque a falha não pesa, né? Bartolomeu busca uma explicação para apenas uma araucária produzir pinhas e pinhões tão grandes, já que vários pinheiros dividem o mesmo local com as mesmas condições. Eu acho que é uma variedade de pinheiros, porque não tem o que é explicação. O formato dele, tudo, é um pinheiro bem sadio, um pinheiro bonito, não é um pinheiro que está morrendo, que ele vai daí querer proliferar, ele está morrendo, ele vai produzir, não. Ele é um pinheiro sadio, bonito, sempre dá assim, sempre, sempre graúdo. E eu fico contente, sabe, de ter um pinheiro desses aqui, com a produção de pinha desse tamanho, e pinhão bonito, né? Então, a gente conta para os amigos, alguns ficam assim, meio duvidando, mas quem quiser ver, vem ver aqui o pinheiro, vai assistir aí, vai ver como é que é verdade. Por conta do avantajado tamanho das pinhas e dos pinhões, o produtor rural resolveu tentar perpetuar descendentes desta araucária. Estou produzindo já, eu acredito que para o ano que vem, já vai ter pinheiro que vai se manifestar, se vai ser macho ou fêmea. O fato de ter uma araucária que produz pinhas com mais de seis quilos em seu sítio, faz com que Bartolomeu tenha incentivo para continuar preservando a espécie. Fico feliz em ter uma, né, porque isso aqui, no estado de Santa Catarina, eu não vejo ninguém falar que existe uma pinha desse tamanho. Uma raridade dessas aqui, é aqui que tem, né? E como no dia da gravação da reportagem estava frio, um pinhão na chapa não poderia faltar. Depois de pesar e debulhar algumas pinhas, nós fomos para a beira do fogão à lenha. E aí, mais uma surpresa. Além de as pinhas e os pinhões surpreenderem pelo tamanho, as sementes também são diferenciadas pelo sabor e maciez. Mas, e aí Bartolomeu, de que forma você consome o pinhão e como fica mais gostoso? Bom de comer ele assado. Assado ensina o fogão à lenha ali e tomando um vinhozinho daquele bão junto, mas funciona aquela beleza, sabe? Cozido tem gente que gosta também. Mas eu gosto de assar ele ensina o fogão ali. Pinhão sapecado, pinhão sapecado, que é bom de comer. Aí, olha que beleza de pinhão, ó. Ah, isso aqui dá uma sapecada velha de pinhão, que é uma beleza, sabe? Dá uma sapecada de pinhão velha daquelas. E aí, olha que beleza.